O que é aquilo? Uma placa Marra minha Não entre O que será aquilo? Eu acho que eu vou entrar Que legal Portal aqui no livro, sabe? Eu acho que eu vou entrar Tchau minutinho Enquanto isso podem curtir a música de um circo Voltei Tá Agora Voltando Pra mar Minha Ó É aqui Aqui ó Passagem Pra O livro O que é que? O que aconteceu comigo? Alguém me ajuda Por favor Continua Continua O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Não tem mais O que é isso? E aí